E essa canção que eu vou cantar é muito especial E eu peço que o Senhor nessa noite nos dê essa graça Que nós não percamos a fé, porque Ele tudo pode Pode acontecer de tudo mudar Se a fé que há em você persiste Mesmo se ela for pequena como um grão Ainda assim terá poder Para transportar os montes Se apenas você crer Com a fé verá o impossível O segredo é Que guarde a sua fé Não deixe ela morrer É o que te manterá E tudo vai mudar Se a fé permanecer Não haverá o que temer Pode acontecer de tudo mudar Se a fé que há em você persiste Mesmo se ela for O segredo é O segredo é Que guarde a sua fé Não deixe ela morrer É o que te manterá E tudo vai mudar Se a fé permanecer Não haverá o que temer É o que temer É o que temer O segredo é O segredo é O segredo é Que guarde a sua fé Que guarde a sua fé Não deixe ela morrer Não deixe ela morrer É o que te manterá E tudo vai mudar Se a fé permanecer Não haverá o que temer Não haverá o que temer